Estamos a poucas semanas da eleição, o período é de democracia, mas na história recente do país há uma época nebulosa. É o período da ditadura que ainda tem muitos capítulos a serem escritos. E o Jornal da Record vai mostrar nessa semana um deles. Defensores dos direitos humanos dizem que militantes de esquerda foram torturados e mortos num sítio perto de São Paulo. O repórter Rodrigo Viana foi em busca deste segredo. A polícia militar prende um motoboy. Ele é torturado e assassinado dentro de um quartel em São Paulo. Dias depois, outro motoqueiro, espancado até a morte em frente de casa. A sensação é de descontrole. Mas o que a violência policial de hoje tem a ver com a história recente do Brasil? É o que você vai descobrir a partir de agora. Partimos numa longa viagem dentro do município de São Paulo. Saímos do centro rumo ao extremo da Zona Sul. Paisagem rural. São 80 quilômetros num trajeto que nos leva direto para o passado. Ex-presos políticos que sobreviveram à ditadura dizem que nessa região funcionava um centro clandestino de tortura, mantido pelo exército. O nome? 31 de março de 64. Homenagem sinistra à data do golpe militar. Pouca gente saiu de lá com vida. Afonso Celso, um velho militante de esquerda, hoje com 88 anos, pertencia ao Partido Comunista quando foi levado para o sítio. Trinta anos depois, traz na pele as marcas da tortura. Na zona sul de São Paulo, buscamos pistas sobre o tal sítio dos militares. Muitos vizinhos já ouviram falar nessas histórias. Muitos anos atrás eu ouvi falar que tinha, né? Tinha o quê? Coisa do exército ali. Do exército? Muitos anos atrás. Mas as informações são desencontradas. Voltamos quatro vezes à região, uma delas de helicóptero, até que finalmente localizamos o sítio. Você se informa perto da escolinha onde é o sítio do coronel Fagones. Quem nos conduz é um antigo morador da região. Ele diz que o carro não passa e nos leva por sete quilômetros através da estrada precária. É, já deu cinquenta minutos, hein? De caminhada aqui. Ali na frente, o pequeno açude. Sinal de que chegamos. A velha casa ainda está de pé. Vinte anos atrás, essa área já foi vasculhada em busca de corpos de militantes desaparecidos. Mas a investigação não avançou. Numa entrevista na época, o ex-agente do exército, Marival Chaves, revelou que aqui teriam morrido Antônio Carlos Bicalho Lana, mineiro, 24 anos, e Sônia Moraes Angel Jones, gaúcha, 27 anos. Os dois eram da Ação Libertadora Nacional, a ALN, e foram assassinados. Mesmo destino de Antônio Benetazzo, 31 anos, militante do grupo Molipo. Quem mora há muito tempo na região, lembra que o sítio era um lugar temido. Quem entrava ali não saía, não. Eu saiba que quem entrava não voltava. Afonso Celso foi uma exceção. Sobreviveu para contar. Tinha uma espécie de força, uma coisa que eu valia, que eles diziam que era uma piscina. Mas era uma coisa de lama, água no fundo, de lamoso. Mergulhava, apertava a cabeça, ficava sentado em cima, às vezes. Os torturadores quebraram até a clavícula dele. Tortura para colher as informações que eles queriam, provavelmente. No Brasil, as Forças Armadas tinham endereços oficiais, onde se prendia e se praticava tortura, nos anos 60 e 70. Mas quem estuda esse período, diz que é preciso saber mais sobre os centros clandestinos de tortura. O sítio na Zona Sul de São Paulo não era o único. Havia vários outros espalhados pelo Brasil. Em Pernambuco, no Paraná, em Petrópolis, no estado do Rio. Aqui mesmo, na Grande São Paulo, havia uma casa só para isso. Era essa aqui, olha, município de Itapevi. Era usada para tortura e execuções de presos políticos. A casa de Itapevi funcionava nos fundos da boate querosene, demolida para dar lugar a esse posto. Mas logo atrás, segue intacta a construção que teria sido usada pelos torturadores. A casa de tijolos isolada no meio do terreno é estranha. Esse pequeno buraco que parece um local para você poder verificar. Olha, o próprio piso que você pode subir e ver o preso aqui dentro. Então tem cara de ser o que isso aqui? Isso aqui é um cárcere, um porão da ditadura. O ex-agente do exército, Marival Chaves, também contou que aqui teriam morrido vários militantes do antigo Partido Comunista. Como Luiz Inácio Maranhão Filho, João Massena Melo e Orlando Bonfim Júnior. Eram mortos com injeção letal de uma substância que, segundo ele, era um remédio para cavalo. O Estado brasileiro nunca investigou a fundo esses casos. Muitos corpos jamais foram encontrados. Países como a Argentina transformam antigos centros de tortura em memoriais, para que a história não se repita. No Brasil, a história segue esquecida. Aos pedaços, como na casa de tortura de Itapevi. Ou quem sabe escondida, debaixo da terra. Não há um empenho, não houve um empenho de nenhum governo sucessor do período da ditadura. Não houve empenho em denunciar, em tornar claro esse período, a violência que houve no Brasil. Não há. A impunidade do passado serve de exemplo para o presente. Porque o torturador de hoje vai sempre alegar. Mas por que não processaram e condenaram aquele que torturou ano passado e vão me processar e condenar? Amanhã você vai saber quem era o empresário que mantinha o sítio 31 de março em São Paulo.